Fui eu quem colocou esses desejos em você. Eu sou capaz de fazer mais por você do que pode imaginar, pois eu sou o seu maior encorajador. Eu sou também um pai que conforta você em todas as suas dificuldades. Quando seu coração está quebrantado, eu estou perto de você. Como pastor carrega um cordeiro, eu carrego você perto do meu coração. Um dia eu enxugarei toda a lágrima dos seus olhos e afastarei de você toda a dor que tenha sofrido nesta terra. Eu sou o seu pai e eu amo você assim como ama meu filho Jesus. Pois em Jesus meu amor por você é revelado. Ele é a representação exata do que sou. E veio para demonstrar que eu estou contigo e não contra ti. E também para dizer a você que eu não estou contando os seus pecados. Jesus morreu para que você e eu pudéssemos ser reconciliados. Jesus morreu para que você e eu pudéssemos ser reconciliados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí